Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Montelares, chefe da equipe GT Force Racing. Eu estou aqui na etapa de Interlagos com o pessoal da Academia de Pilotos, disputando o nosso campeonato interno. Eu vou dar uma passadinha aqui no grid, para mostrar todos os nossos pilotos da Academia. Beleza pessoal, vamos lá. Primeiro aí temos o VZS Trainers. Temos o Davi CBR 600. Temos o Greg Loureiro. Temos o Boia. Temos o Wesley. Thiago Santana. Paduque. Jota Plof. Aurélio Nogueira. Ivan. Tussler. Alisson. Dander Souza. E Thiago Gomes. Esses são os nossos pilotos da Academia aqui da primeira temporada. Lembrando que infelizmente não temos transmissão ao vivo, mas a próxima temporada vai ter. Vai ser eletrizante, novas regras. Então, se você quiser participar, tem a ficha de inscrição, que está fixada em nossa página no Facebook. É só você ir lá, preencher os dados e você entrar na lista de espera, que vai ter algumas vagas legais aí para você. Beleza pessoal? Espero que você tenha gostado. E não esqueça de deixar um like. Fui. Fui.